Água de bebê É perfume no corpo, cheiro de querer, camarada, é perfume no corpo, que nem água de coco beberá, é perfume no corpo, camarada, pra quem é bem chegado, salavá, pra quem chega cansado, oxalá, como é bom viver. Água de bebê, beberá, que nem água de coco, cheiro de querer, camarada, é perfume no corpo, pra quem gosta do vento, ventará, pra quem gosta de chuva, choverá, pra quem gosta de lua, luará, pra quem quer dia claro, sol virá. Gosto de ficar imaginando o que os teus olhos me impedem, gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor, gosto de ficar adivinhando o que os teus olhos refletem, até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver, junto com você. Água de bebê Água de bebê Beberá Que nem água de coco Cheiro de querer Camará É perfume no corpo E quem gosta da vida Viverá E quem anda sem peça Chegará Quem precisa de santo Rezará Quem tem fogo no corpo Pecará Gosto de ficar Gosto de ficar nessa loucura sem saber o que eu digo Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor Gosto de ficar nesse deliro delirando contigo Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor Como é bom viver Como é bom viver Junte com você Gosto de ficar imaginando O que os teus olhos me pedem Gosto de ficar nessa preguiça Espreguiçando de amor Gosto de ficá-la Adivinhando o que os teus olhos refletem Até o lado a vida fica mais bonita Não tem choro nem dor Como é bom viver Água de beber Beberá Que nem água de coco Cheiro de querer Camarato É perfume no corpo Que nem água de coco Beberá É perfume no corpo Camarato Pra quem é bem chegado Se alavar Pra quem chega cansado O chalar Pra quem gosta do bem O duvidará Pra quem gosta de chuva Chorrerá Pra quem gosta de lua O aluará Pra quem quer de água O solverá E quem gosta da vida O aliviará E quem ama sem peça Chegará Que a princesa de sangue O rezará E quem tem fogo no corpo O pecará Água de beber Beberá Cheiro de querer Camarato Água de coco Beberá Perfume no corpo Camarato É bom viver Gostar do vento Ventará Se alvo por você Chegar cansado O chalar É bom viver Anda sem pressa Chegará Se alvo por você Água de beber Beberá É bom viver E sem Podras É bom Daisy É bom Tadda Porque É bom Tadda Isso É bom É bom O que é isso?